Olá a vocês! Após a morte de um familiar que é sempre um processo penoso, saber quais os seus bens por vezes também não é nada fácil, principalmente se a pessoa possuía vários tipos de aplicações financeiras e contas bancárias. Em certas situações, apesar de o herdeiro saber que a pessoa falecida tinha investimentos em seu nome, não sabe onde e quais esses investimentos estão aplicados. Algumas pessoas me dizem que não sabem, inclusive, todos os bancos que o falecido possuía conta, nem a quantidade dos valores depositados. O que fazer nessa situação então? No vídeo de hoje vou procurar esclarecer os meios possíveis e jurídicos para descobrir as aplicações e contas bancárias de uma pessoa falecida. Sou Luísa Souza Raúcha, advogada. Sejam bem-vindos ao canal. Quando uma pessoa morre, principalmente de repente, é comum a família não saber exatamente onde o falecido possuía conta bancária. Às vezes as pessoas têm pequenas quantidades de dinheiro em instituições financeiras diferentes. Os familiares sequer sabiam da sua existência. É nesse momento então que surgem diversas dúvidas. Podem sacar o valor disponível? Quando é possível movimentar uma conta bancária após o falecimento? Ou também perguntam se é crime tirar esse dinheiro do banco? Primeiramente, é preciso esclarecer que movimentar a conta bancária de pessoa falecida antes do momento adequado pode causar problemas futuros. Isso porque, assim como todos os outros bens deixados pela pessoa, como imóveis, carros e investimentos, o dinheiro em seu nome integra o espólio, que deverá ser inventariado para a divisão entre os herdeiros. Enquanto o inventário é feito, os familiares não podem sacar o saldo disponível, que permanece bloqueado. Isso é feito para se evitar problemas com os outros herdeiros que também têm direito ao valor. Porém, em algumas situações, existem exceções. Por exemplo, dinheiro em conta corrente ou poupança individual, mesmo sendo proibida retirar qualquer valor, se o saque for feito para pagar as despesas com funeral, por exemplo, e todos estiverem de acordo, de comum acordo, não haverá punições. Também no caso de conta corrente conjunta ou poupança que tiver mais de um titular, esse outro titular pode movimentar a conta a qualquer momento. Porém, é importante retirar apenas o que é de direito, porque os demais herdeiros podem pedir os 50% do valor que estava na conta. Com a abertura do inventário, o advogado da meira e dos herdeiros pode fazer o pedido ao juiz do processo que, através do Bacenjute, pelo convênio entre o Banco Central e o Judiciário, é possível identificar, através do CPF do falecido, todos os bancos em que ele já teve conta bancária, localizar o local e a quantidade de valores depositados em cada banco e em cada conta. Em seguida, deve ser pedido ao juiz a expedição de alvará judicial, que é uma ordem judicial autorizando o levantamento dos valores em todas as contas existentes em nome do falecido e que tem o dinheiro. Quanto ao prazo para recebimento desses valores, como não se sabe qual o tempo de duração do processo de inventário, o ideal é que haja acordo entre as partes, para não demorar meses ou até anos para ser liberado. Falei sobre o que deve ser feito para que os herdeiros possam sacar o dinheiro da conta bancária após o falecimento de uma pessoa e destaquei os processos burocráticos envolvidos. Entender essa dinâmica é importante para não correr o risco de enfrentar problemas com a justiça. Se pude ajudá-los com o tema, peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Até o próximo vídeo.